Como mostrar seu ingresso? Você vai chegar no evento, você vai mostrar seu QR Code para entrar no evento. Você vai aqui em compras, aqui tem todas as informações do seu ingresso que você comprou, você vai clicar aqui, ali naquele QR Code do lado direito, você vai chegar com seu QR Code, você pode perceber que está passando uns minutinhos lá, seu QR Code liberado, ou seja, está para você fazer a entrada. Você vai chegar e vai mostrar esse QR Code para o recepcionista. Pronto, ele vai pegar o celular, o recepcionista vai ter o celular, ele vai pegar e vai ler o seu QR Code. Aí vai falar verificado e você pode entrar normalmente. Bem simples, bem fácil, não tem segredo nenhum.